A menina Vitória Gabriele, assassinada, ainda é um mistério. Hoje à tarde, saiu o laudo do IML, que aponta como a menina foi assassinada. A repórter Beatriz Ferretti está na delegacia de Araçariguama, no interior de São Paulo, e tem mais informações. Boa noite, Beatriz. O que é final, diz o laudo? Boa noite, Boris. O laudo do IML mostra que a causa de morte da menina Vitória Gabriele foi asfixia mecânica traumática por estrangulamento. A informação foi confirmada pelo advogado da família, e ele explicou que a menina foi vítima de um golpe de mata-leão, que é aquele em que a pessoa é agarrada pelo pescoço. O advogado também confirmou que o corpo de Vitória Gabriele foi encontrado com marcas nos punhos, causadas pelas amarras feitas pelos cordões dos patins que ela usava. Vitória Gabriele desapareceu no último dia 8 de junho, e foi encontrada morta oito dias depois, no dia 16 de junho. Segundo os investigadores, a menina foi morta no mesmo dia em que desapareceu. Desde então, a mãe de Vitória Gabriele, a dona Rosana, está relatando que está sofrendo ameaças. Essa informação também foi confirmada, a nossa produção, pelo advogado da família, e ele disse que Rosana tem percebido a presença de carros estranhos suspeitos rondando a casa dela. Então, por isso, o advogado entrou com um pedido de medida protetiva, e já foi autorizada uma ronda ostensiva nos arredores da casa dela. Os policiais já ouviram mais de 50 testemunhas, continuam colhendo novos depoimentos, analisando mais de 300 horas de imagens de câmeras de segurança, e seguem no aguardo de laudos decisivos. Só que até agora não há nenhuma informação sobre quem teria matado Vitória Gabriele, ou então sobre a motivação do crime. Lembrando que a polícia está oferecendo 50 mil reais a quem tiver qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o caso. Ao vivo de Araçariguama, Beatriz Ferretti, para o Rede TV News.